É meus amigos, recentemente a gente acabou comendo uma das frutas mais fortes pra gente poder tá upando aqui no BlogsFruits Que no caso é a nossa fruta conhecida como Buda Uh mano, essa fruta maravilhosa que quem a usa é o Sengoku, um dos almirantes aí fortíssimos da marinha E mano, hoje eu estou aqui pra revelar o verdadeiro poder dela e vocês vão entender isso logo logo Só que antes eu queria pedir encarecidamente pra que você deixasse seu like, se inscrevesse aqui no canal e mano, vamos de dá-lo Família, o negócio é o seguinte, mano, eu decidi trocar de roupinha, peguei essa roupinha aqui grátis, o que vocês acharam mano? Ó, tô até aqui ó, com o peitoral monstruoso aqui ó, verde, parecendo o Hulk Bom gente, eu até tinha encontrado uma outra coisa pra colocar na minha skin, mas cara, essa cabeça aqui, a cabeça de gelo, jamais será trocada Eu, pró-João, continuarei com a cabeça de gelo ao infinito e ao além Então meus amigos, o negócio é o seguinte, velho No último episódio, né, eu revelei o servidor pra vocês, tem até uma galera aqui Inclusive, se você é uma dessas galeras, né, não fiquem atrás de mim Porque às vezes eu tô querendo fazer alguma coisa e tal, e quando eu precisar de alguma coisa, eu vou falar Ah, na verdade você pergunta, né, daí se eu responder, enfim Porque às vezes o pessoal, tipo assim, fica, ah, o João não responde, tipo assim, gente, eu às vezes nem abro o chat ali, o chat fica fechadinho Enfim, quando eu não tô fazendo alguma coisa assim de tão importante, eu acabo respondendo Mas meus amigos, falei pra vocês que eu ia voltar pra esse vídeo level 790 E o papai aqui não decepciona, mano, 805, já estamos no level 805, mano Só coisa boa e, é, a gente é daquele jeitão, né, mano, a gente é diferenciado O melhor do mundo, obrigado, meu Deus Bom, mano, deixa eu já ver aqui, vamos fazer aquele procedimento padrão, né, mano Ver o que tem aqui pra vender, nada de bom E vamos ver se hoje, as coisas Ró, poderoso, é, deusnica Foi um dos que eu lembrei Faça com que eu consiga uma fruta de um milhão Terremoto Fruta das chamas, peguei uma flame, peguei uma flame, ok, ok, ok Não é ruim, pode ser que eu uso no futuro, né, dá pra despertar ela também, fruta legal Não vamos reclamar, né, vem de bom grado Aqui, ó, agradeço Mano, será que é um sinal? Tipo assim, eu sei que o deusnica não é o fogo, mas é o deus do sol Aí, tipo, o sol tem fogo Será que é um sinal? Não sei, não sei, interpretem aí da maneira que vocês quiserem Bom, mas como eu tava falando pra vocês, né, mano Existe aqui um, um Ratt of Flies, né Um aceitinho, pra você ficar mais forte do que você pensa E eu vou explicar isso melhor de uma forma melhor Melhorzinho, melhorzão O negócio é o seguinte A gente tem aqui uma coisa chamada status, né Vocês podem ver aqui e tal Coisa bonita, coisa linda É, a gente tem aqui, é, exatamente 749 em defesa 403 em fruta E o soco tá com 1.253 A Buda, ela tem uma propriedade diferente das outras frutas Que você consegue se transformar aqui em gigante, né Você fica gigantão desse jeito E o seu dano é reduzido Tipo, o dano que você recebe em 50% Você ativa o haki aqui também Poxa, por que que eu tô? Vocês viram que eu tava, ó Meio que, um, um, um E tipo assim Você meio que junta isso tudo E, cara, consegue Ó Quando eu diminuo o meu casacão Ele demora pra crescer E demora pra diminuir, ó Que legal É, mas A Buda, você não Tipo assim Você não precisa ter pontos em fruta Pra ela poder, tá, né Aumentando Então, tipo assim, né É, peraí Eu já Mano, só pra vocês terem uma noção Eu vou ali no No, no, no No, no No, caramba Como é que é? Eu esqueci o nome desses caras aqui, ó Mas esses Doutorzinho aqui E Eu vou dar Dar umas porradas nele pra vocês verem, ó Basicamente Aqui, ó Eu consigo tancar Um personagem que era pra, tipo assim Ser Mais forte do que eu Era pra, tipo assim Eu morrer tranquilamente Porque o certo A maneira mais correta de você Upar no Bloco dos Fruits É da seguinte maneira É o jeito mais equilibrado Que é Você colocar É Dividir certinho Colocar um ponto em soco Em defesa E um em fruta Se eu tivesse feito isso Desde o princípio Era pra eu estar com Level 805 em soco 805 em defesa E 805 em fruta Mas como eu não fiz isso Eu tô com 1253 no soco 750 na defesa E a fruta Tá com 413 Né É Em teoria aí Pra eu poder Nossa senhora Por que que eu tô com esse negócio aqui Sendo no Mano Eu tô tipo Com rabinho, velho Que que é isso Puxa Tá Não entendi Mas assim Teoricamente Era pra eu estar Com 805 em cada um Mas eu decidi Fazer desse jeito Porque como eu tava Com a Loguia Enfim Já expliquei pra vocês Vocês sabem Que quando Você tá com uma Loguia Não interfere Quantos pontos Ela vai tá Você sempre vai tá Com efeito E cara Mano Bater aqui Tipo Pra upar Na minha opinião O estilo de luta Sempre vai ser a melhor Opção pra você Upar Mano Disparado E tipo assim Eu tô naquela época Que eu já falei pra vocês Eu tô querendo Fazer o Ride E eu tô querendo Ficar mais forte E poder começar A fazer o Ride com vocês Meu intuito agora É começar a fazer o Ride com vocês Pra gente começar A despertar as frutas Pegar fragmento Pra poder pegar o estilo de luta Enfim E é por isso que eu amo a Bruda Mano Por mais outras infinidades Aí vocês viram, velho Tipo Tranquilamente eu farmo aqui Entendeu Mesmo com ou sem ajuda Eu farmo tipo Super tranquilo Porque né Daquele jeito Mas família Eu tô aqui falando Que eu vou mostrar pra vocês O verdadeiro segredo E muitas coisas Que tipo assim Às vezes o pessoal erra Quando tá com a Quando tá com a Buda Enfim O que que acontece Pra você É Conseguir É Chegar Eita Gift Eita Ganhei dobro de XP Chama 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 Nossa Obrigado Que isso Eu vou mandar Obrigado Quem mandou O 2 XP Ganhei dobro de XP Maluco Tá na hora de nós Farmar De graça Tem injeção na testa Eu não vi o nome Mas mano Você apareceu no vídeo Coincidentemente Bom Obrigado né Enfim Velho E como eu tava falando Pra vocês Agora é a melhor hora Pra poder fazer isso Vocês podem ver Que basicamente Agora no soco Eu tô dando Eu tô tomando 400 e pouco Aí agora eu vou crescer Vamos ver quanto de dano Eu vou tomar 239 Vocês viram ali Que basicamente A gente continua Tomando 239 de dano Beleza Ok Agora o que eu vou fazer Eu vou vir aqui em status Eu na verdade Eu vou vir aqui No twitter E vou colocar Esse código aqui Se você quiser copiar Tá aí E pronto Inválido Ih Não tá funcionando Será Ah Tem um espaço aqui na frente Pronto Resetou todos os meus status Eu tenho um total De 2418 de status O que que eu vou fazer Eu vou colocar Exatos 1000 em defesa Que já é maior Do que eu já tinha E eu não vou precisar Mais do que Muito do que isso Depois eu vou upando né E eu vou colocar O restante em soco Né Então agora Eu tenho 5100 de vida E eu tenho Mais 200 pontos em soco Tirando Esse bônus aqui Quando você Tipo assim Por exemplo Se vocês vão ver Se eu Se eu fechar aqui Equipar a fruta E vir aqui Em status É O ponto Tipo tá vendo ó Não veio pra fruta Porque eu acho que não tem nada upado Mas se eu pegar e selecionar O coisa aqui de novo ó Vai voltar pro ponto Então tipo assim A gente tem mais 145 Então assim mano Agora A gente tá no nosso Auge Da Buda E se eu for tomar dano ó Ai o cara O cara acabou Me acertando ali Eita lasqueira viu Eita juvenal Quer ver Vamos ver Se ele pediu desculpa Ó O pessoal O pessoal Tá tipo assim É Querendo me ajudar Na ride Mas por enquanto Eu não vou ride Tá família Agora Agora Que a gente pode ir Né Antes até o momento Eu não podia ir não O único ruim De ter feito o que eu fiz Tipo Era que não mudei nada Né Mas pegar a Buda É que eu não tenho Muita locomoção Se eu tivesse de mim E bom Como eu tava mostrando pra vocês Eu só morri Porque o cara ali O Sasuke Ele é Level máximo Então mano Ele é muito mais forte do que eu Vou ativar aqui de novo Vou ativar Vou ficar sem a capa Que era o que a gente tava E ó Mesmo sem nenhum ponto em fruta Eu tomo 238 de dano Entendeu E agora mano Além de tudo Eu bato mais forte Vocês podem ver aqui Tipo assim Eu tô batendo mais forte E eu tenho mais vida Eu não preciso Upar fruta Então pra eu chegar No level máximo Mano Pra vocês terem uma noção Se eu quisesse ter colocado Tudo em soco Tudo em soco É Porque o level máximo É 2300 2400 Enfim Eu teria conseguido Colocar tudo E tipo assim Taria dando dano Do que uma pessoa Lá no último mundo O level máximo daria Obviamente Que também seria idiotice Né Por quê? Porque eu não iria conseguir Fazer mais nada É Porque simplesmente Como vocês Sabem É Eita pego Os caras aqui Tá insano Os caras aqui Tá Eu não iria conseguir Ficar vivo Mesmo tendo a muda Eu não conseguiria Ficar vivo Porque tipo assim Eu tomo um pouco de dano E a quantidade que eu teria É um pouco É Abaixo O que eu vou fazer agora Provavelmente Eu vou upar meu soco Até chegar nos 2000 Mais ou menos E daí Eu vou partir Depois upar a vida de novo Porque agora mano Com a muda Vai ser muito difícil Tipo ainda mais com 5300 de vida Que alguém consiga Mano Machucar nós Ninguém Ninguém vai Ninguém vai Assim PVP agora Não é o meu intuito Porque pra chegar no Pro A gente ainda tem muitos passos Até lá Enfim E agora de Nubia Pro Vai ter uma reviravolta Que vocês Logo logo vão entender Logo logo Eu vou mostrar pra vocês Novidade quente Então Vamos lá mano Deixa eu já chegar aqui de novo E eu Velho Olha isso aqui mano Tipo assim O pessoal tá aqui Por livre espontânea bondade Mas cara Eu não Olha Sinceramente Eu não preciso Eu tô muito gigante agora Tipo muito forte Ó Posso até usar as habilidades Mas não vale a pena mano O que vale mais a pena É bater Olha isso Tipo assim Se desse pra pegar a missão Tipo mais forte Do que meu level Mano Eu juro pra vocês Que eu acho que eu tancava Até uma missão Tipo assim Do último mundo Não tô nem brincando mano De tão forte que eu tô Eu acho que eu tancava Acho que eu tancava Consegui fazer tranquilo Aí mano Agora a rapaziada Tá tipo tudo querendo me ajudar Tá mais atrapalhando Do que ajudando Tipo assim Eu tô forte o suficiente Eu não preciso Tipo de alguém Pra ficar aqui Entendeu Por isso que as vezes eu falo Que a rapaziada Tipo não precisa Ter todo esse desespero Agora não tem nem os caras Que aí eu ganhei O dobro de XP aqui É E eu não tô nem conseguindo Aproveitar o dobro de XP Porque a rapaziada Tá pegando os NPC Bom Mas mano Quero agradecer de novo A quem me deu O dobro de XP Né Seu nome apareceu ali em cima Eu Desculpa Eu fui lerdo Eu Dificilmente eu ganho presente Então tipo assim Quando eu vi Eu não tava esperando Toda vez né Porque o dobro de XP Eu gosto de ativar ele E ficar até o final E eu gosto de ficar Tipo assim No hype da missão Porque senão Você perde muito Então tipo assim Pô Se eu tô pra trocar de lugar Por exemplo De Falta tipo Três leves pra mim Lá pra tal lugar Eu pego esses três leves Aí eu vou E ativo o XP Porque mano O tempo pra eu me locomover Pra poder fazer essas coisas E tal É um tempinho aí Que perde No dobro de XP Por exemplo aqui Aqui ainda Eu tipo Provavelmente ficaria Mais um tempo Tá ligado Então assim E também foi presente né Mas eu não ativaria aqui Porque eu não acho Uma boa região Pra poder tá farmando É Eu pra ser bem sincero mano Eu acho que eu vou voltar lá Pro Pros outros NPCs Lá que é melhor Tipo A rapaziada Tá tipo Querendo me ajudar aqui Mas não Foi que nem eu falei Não preciso de ajuda Meus amigos Eu vou fazer o seguinte Vou lá pegar a missão de novo E vou ficar na outra missão Ninguém vai esperar por isso Eu vou pra outra ali Que eu acho que a outra É mais rápida mano Olha eu ainda tenho Sete minutos de dobro de XP Meu filho Papai aqui vai parar longe Papai aqui vai parar Longe demais Ah não 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 quero derrotar os STF não Quero derrotar os pirata de cisne Vamos Então mano É isso velho Se você quiser fazer aí Estiver começando Obviamente quando você tiver Level máximo Aí já não faz tanta diferença Mas agora pra você Que mano É Low level Tá upando Pegou a Buda Vai focar só em upar Faça isso mano Que tu não vai se arrepender Entendeu Bom demais Bom demais Coisa fofa Olha Nossa mano Eu derroto muito rápido Mano Olha isso aqui Olha isso aqui Eu sou uma fábrica de farmar mano Olha eu não paro Não paro Não paro Não paro Olha A missão Pera aí Dá muita diferença De uma missão pra outra Deixa eu ver Deixa eu ver isso daqui Pirata de cisne É 11 mil Funcionários É Dá Dá 11 milhão e meio A mais Só No XP Não faz tanta diferença Não Ainda Querendo ou não Compensa ficar aqui Vambora Caramba mano Que coisa da hora Bom Ainda tem mais um tempinho De dobro de XP Vamos aproveitar aqui Com o Dali Rapaziada Se você tiver oportunidade Fazendo a conta de você Estalpando Façam Vocês não vão se arrepender Vocês vão ver O quão mais forte você vai ficar Mais ou menos aí Deixa eu fazer uma conta É No level Mano Que level No level 1400 Quase Tu já vai conseguir Meio que Tá level máximo Desse jeito Entendeu Porque aí tu consegue Colocar tua vida no máximo E teu PVP no máximo Enfim família Vou aproveitar aqui O resto de dobro de XP Que eu tenho No próximo episódio Vocês vão ver O level que eu tô Quero ver quem vai adivinhar Quero ver o pessoal Comentando aqui Agora E depois Lá no outro vídeo Que vai sair No outro dia Ver que level Eu vou pegar Família É isso Eu espero de coração Que tenham gostado Tamo junto Deixa aquele like Pra fortalecer É nóis Valeu Tchau Vamos